O Guilherme está com raiva de mim. Muita raiva. Com o tempo passa. Com certeza ele vai acabar te perdoando. Principalmente quando estiver esperando um filho. Ai, eu tenho feito todo o esforço. Estou seguindo a risca o que o médico me ensinou. É, ainda bem que o Guilherme não te rejeita. Ele tem raiva de mim. Mas é homem. E de noite eu me aproximo com carinho. E o que tem que acontecer, acontece. Ai, mas Didi, ele me olha com tanto ódio que eu tenho medo que ele vá embora, que se separe de mim. O importante é o filho. Quando você estiver esperando um filho dele, ele não vai se separar nunca. Ai, como a Jezebel é esperta. Eu vou pedir ajuda pra ela. Pra quê? Você também é esperta? Eu sei. Mas é só pra apressar as coisas. Quero casar com Danilo de uma vez. Eu tenho certeza que a Jezebel me ajudará. Eu tenho certeza. Eu quero que você vá comigo ao pequenino. Eu quero que você seja meu acompanhante. Acha que eu teria coragem de recusar? Nem precisava ter pedido. Eu sei. Eu sei, mas... Eu tenho um motivo especial. Eu acho que estão planejando alguma coisa contra mim. E eu quero que você esteja do meu lado. Planejando, tem ideia do que seja? Eu não sei. Mas é coisa da Jezebel, do prefeito, do delegado e do banqueiro. Eles ainda não desistiram de botar as mãos na fábrica de chocolate. Eu acredito que eles estão planejando um golpe contra mim. No dia do piquenique. Eu estarei lá. Pra mim você pode pedir o que quiser. Você me salvou a vida quando eu caí do balão, lembra? Pois agora terá um amigo. Um amigo pra sempre. É, Guilherme, meu amigo, não adianta se lamentar. Caiu na arapuca. Cada vez que eu olho pra graça, eu tenho vontade de desganá-la, Daniela. O golpe que ela me deu. Guilherme, se o conselho fosse bom, não seria dado, seria vendido. Mas, por que você não tenta perdoar a graça? Não. Eu não vou conseguir, não. Eu amava a Celina, eu amo a Celina e acabei casando com a irmã dela. Se vocês dois tiverem um filho. Não, eu tenho evitado tocar na graça. Ah, ele consegue. Não, nem sempre. Você sabe, Danilo, às vezes, quando eu tô sozinho com ela, eu some. Olha, Guilherme, põe na sua cabeça que você tá casado. E que a graça te ama. E quem sabe ela não consiga te conquistar. Hum, tira esse ódio do seu coração e esqueça a Celina. Eu nunca vou conseguir esquecer a Celina, Danilo. Só de pensar que ela tá casada com aquele cônjuge, eu tenho vontade de chorar. É, Guilherme, eu pensei muito na tua situação e eu tiro ela como um exemplo. E eu tomei uma decisão. Decisão? Não é, Guilherme, eu não posso mais continuar vendo a minha vida passar na minha frente e ficar assistindo. A minha vida eu tenho que tomar minhas próprias atitudes. Parabéns, meu amigo. Então, então você decidiu. É, decidi, sim. E, então você vai procurar a Aninha? Você vai se acertar com ela? Vai pedir a Aninha em casamento? Guilherme, nem me fale daquela golpista. Ora, Danilo, então, então o que é que você decidiu? Guilherme, eu vou aproveitar o piquenique, né? Eu vou aproveitar esse ar romântico e vou pedir a mão da Olga em casamento. A Olga? É. A Olga, sim!